O governo federal enviou à Caixa mais de 1 milhão e 300 mil CPFs com suspeita de fraude no auxílio emergencial. A partir desta quinta-feira, as pessoas que tiveram a conta bloqueada terão que comparecer a uma agência e comprovar a identidade. Os cadastros bloqueados foram divididos pela Caixa em dois grupos. 51% dos beneficiários tiveram as contas suspensas por suspeita de fraude. Essas pessoas vão receber uma mensagem pelo aplicativo Caixa Tem e deverão comprovar a identidade em uma agência do banco na data prevista no calendário de recebimento para evitar as aglomerações. Já os outros 49% foram bloqueados por inconsistência cadastral e deverão reenviar a documentação por meio do WhatsApp. O processo de reanálise deve ser concluído de forma rápida. Dada essa questão de incongruência, sem que exista de uma maneira tão clara indícios de fraude, nós imaginamos que será resolvido em até 24 horas. Segundo o Ministério da Cidadania, foi montada uma nova estratégia de combate a fraudes no auxílio emergencial, de forma integrada com a Caixa, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, com foco na atuação de grupos criminosos. Essas pessoas, sim, vão ser acionadas através dos meios legais disponíveis. A Polícia Federal, então, nos auxilia com a centralidade dessas ações.